Oi pessoal, hoje a nossa videoaula é uma regravação, na verdade uma correção. Há uns dois anos atrás eu postei aqui no meu canal a videoaula da Polaina Mollet, foi uma peça que muitas pessoas gostaram, foi uma peça muito visualizada, porém muitas pessoas tiveram dificuldade de entender como fazer o segundo bloco de ponto pinhas, a segunda torre de ponto pinha, pra que ela ficasse centralizada aos pontos pinhas anteriores, tá? Algumas pessoas se perderam ali e não conseguiram dar continuidade a sua peça, embora também muitas pessoas fizeram, recebi muitas fotos de trabalho que as pessoas fizeram a partir da videoaula da Polaina Mollet, tá? Mas pensando nas pessoas que não conseguiram fazer, eu regravei essa videoaula, tô regravando agora, pra poder mostrar pra vocês com mais detalhes, pra que dessa vez não reste dúvida, ok pessoal? Bem, eu vou utilizar o fio Mollet da Círculo, tá? A lã Mollet da Círculo. Você encontra a lã Mollet da Círculo em dois tamanhos no mercado, 100 gramas e de 40 gramas. E eu vou utilizar também a agulha de 4,5 milímetros. No primeiro vídeo, eu disse que a agulha ideal é de 4,5 milímetros, porém, no vídeo eu usei a de 3,5 milímetros. Lógico que você usa uma agulha menor, você tem pontos menores e um trabalho mais fino também, tá? Já que você vai ocupar menos espaço. Quando eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros, eu fiz quatro carreiras de pontos pinhas. Utilizando agora a agulha de 4,5, só deu pra três carreiras, tá? Entretanto, não quer dizer que ficou menor do que a outra. Ficou bem aproximado, até porque se eu utilizo uma agulha maior, os pontos ficam mais longos também. Então, é uma questão de observação, tá? Eu vou repetir agora a lista de material que eu utilizei pra esta peça aqui, do jeito que está. Ok, pessoal? Vamos lá. E pra esse trabalho, nós vamos utilizar a lã molê da Círculo. Pessoal, eu tô com um novelo aqui de 40 gramas. Se você adquirir um novelo de 40 gramas, você vai precisar de quatro novelos pra fazer o par da nossa polaina. Agora, se você comprar a lã molê de 100 gramas, você só vai precisar de dois novelos, tá? Vamos utilizar aqui a agulha de 4,5 milímetros, mas você também pode mudar essa agulha. Eu vou explicar já, daqui a pouco, por quê. E uma tesourinha pra gente arrematar o nosso trabalho. Vamos começar. Pessoal, nós vamos precisar de um total de correntes iniciais que sejam múltiplos de dez, tá? A cada dez pontos, a gente vai ter uma repetição do nosso trabalho. Eu vou fazer aqui, pra um tamanho adulto, 40 correntes. Uma, duas, três, vinte e nove, quarenta correntes. Nós vamos fechar em círculo, com um ponto baixíssimo. E agora, pessoal, você vai tentar passar esse círculo no seu calcanhar, tá? Pra saber se o tamanho está bom pra sua medida. Se não passar, como eu já disse, a base é feita por múltiplos de dez. Então, você pode aumentar mais dez pontos. Ao invés de fazer quarenta, você faz cinquenta, sessenta, setenta. E assim vai. A quantidade de corrente também vai variar de acordo com o fio que você escolheu pra sua peça. Mas aí, você também pode encontrar um outro problema. Bia, eu fiz quarenta? Não deu. Ficou muito apertado. Mas aí, eu aumentei mais dez, fiz cinquenta e já ficou folgado demais. Então, o que eu faço? Nesse caso, pessoal, aí é que entra a necessidade de você trocar de agulha. Quanto mais fina for a agulha, menor é os pontinhos. Quanto mais grossa, maior os pontinhos. Então, você vai testando a agulha pra ver o que que fica melhor em você. E você faz múltiplos de dez e vai testando, tá? Variando o tamanho da agulha até você ter o tamanho ideal da sua polaina. Esse tamanho aqui, usando o fio molê e agulha de 4,5 milímetros, pouquíssimas pessoas disseram que não deu, tá? Vamos fazer agora três correntes pra subir. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto pra cada corrente. Se a gente tem um cordão com quarenta correntes, então, a gente vai ter aqui quarenta pontos altos. Nós vamos fazer isso até o fim da carreira. Pessoal, pra quem quer fazer infantil, a regra é a mesma, tá? Faça correntes iniciais que sejam múltiplos de dez. Eu só aconselho que se você for fazer pra uma criança muito pequenininha, você use lã mais fina. Pra poder ficar mais delicado, tá? Isso é uma sugestão. Mas a regra de construção da polaina é a mesma. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, nós vamos vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora pra segunda carreira. Vamos fazer três correntes pra subir. Uma, duas, três. Essas três correntes equivalem a um ponto alto convencional. Vamos pro próximo ponto e vamos fazer nele um ponto alto em relevo da seguinte forma. A gente laça o fio em cima, entra antes do segundo ponto com a agulha de frente pra trás e volta pra frente entre o segundo e o terceiro ponto. Olha só. A gente está aqui com o segundo ponto na agulha. Esse vai ser o ponto a ser trabalhado. Laço e puxo. Aqui eu faço o ponto alto. Isso aqui é o ponto alto em relevo. E nós vamos dar a volta no trabalho alternando esses dois pontos. O ponto alto convencional e o ponto em relevo. Nós vamos aqui pro ponto seguinte e vamos fazer um ponto alto convencional. Aquele que a gente pega no topo. Vamos pro ponto seguinte e agora a gente faz o ponto alto em relevo. Vamos pro ponto seguinte e vamos fazer o convencional. E no próximo ponto, o ponto em relevo. E assim a gente vai até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no fim da carreira. Agora nós vamos pra terceira carreira. E a terceira carreira, pessoal, é igual a segunda. Vamos subir fazendo três correntes. Vamos pro ponto onde a gente fez um ponto alto em relevo e vamos repetir o ponto alto em relevo. E sobre o ponto convencional, a gente faz um ponto convencional. A gente vai continuar alternando, tá? Fazendo ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo e ponto alto convencional sobre ponto alto convencional. Vamos lá até o fim da carreira. E depois de três carreiras concluídas, a gente tem pronta a barra da nossa polaina. Agora vamos pra quarta carreira, já começando a parte principal do nosso trabalho. Vamos fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Vamos pro ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Vamos pro ponto seguinte e vamos fazer um V da seguinte forma. Um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Um só. E vamos colocar mais dois pontos altos individuais. Como eu digo, quando eu digo ponto alto individual, eu quero dizer um em cada ponto. Tá, pessoal? Então, aqui a gente tem dois pontos altos individuais, um V, dois pontos altos individuais. Duas correntes. Vamos pular dois pontos da base. Um, dois. E no terceiro ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos repetir duas correntes. Vamos pular novamente dois pontos da base. E a partir do terceiro ponto, pessoal, a gente vai repetir isso aqui. Esse aqui agora é o nosso ponto de repetição. Nós vamos repetir isso aqui até o fim da carreira. Vou fazer aqui pra vocês verem. Então, a partir do terceiro ponto a gente faz dois pontos altos individuais. Um V no ponto seguinte com um ponto alto. Duas correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. E mais dois pontos altos individuais. Olhem só. Duas correntes. Pula dois pontos livres da base. No terceiro ponto a gente faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula dois pontos livres da base. No terceiro ponto a gente recomeça tudo de novo. Fazendo mais uma repetição. Ok, pessoal? Então, a gente vai fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui já no finzinho, olhem só. Vou fazer duas correntes. Vou vir na terceira corrente contando de baixo pra cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. A partir de agora, pessoal, a gente vai trabalhar com pontos altos em relevo sobre esses pontos aqui. Esses pontos altos da base, tá? O primeiro ponto alto em relevo, como a gente vai surgir de um ponto baixo, de um ponto baixíssimo, aliás, que nós encerramos a carreira. Então, a gente vai fazer um ponto baixo em relevo da seguinte forma. Entrando com a agulha de frente pra trás antes do ponto a ser trabalhado e saindo logo depois. Laça e puxa. Aqui a gente faz o ponto baixo. Pra concluir o ponto alto, a gente faz mais duas correntes pra pegar altura. Essas duas correntes, mas esse ponto baixo em relevo, equivale a um ponto alto em relevo. Vamos passar aqui pro próximo ponto e vamos fazer o ponto alto em relevo convencional, da maneira que a gente mostrou aqui na barra. Vamos pro próximo ponto e vamos fazer a mesma coisa. Olha só, vamos fazer duas correntes. Uma, duas. No espaço de duas correntes do V, do V da carreira de baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos repetir duas correntes e sobre os três pontos altos da base, a gente repete o ponto alto em relevo. Um. Dois. Três. Ficando dessa forma. Vamos fazer aqui duas correntes de separação. Vamos pro próximo grupo aqui de pontos altos e vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente começa a repetição dessa carreira. Vamos fazer um ponto alto em relevo sobre cada ponto alto da base. Depois de ter feito os três primeiros pontos altos em relevo, você vai fazer duas correntes. Na separação do V da carreira de baixo, você vai fazer um ponto baixo. Duas correntes. E nos últimos três pontos altos da base, você repete três pontos altos em relevo. Fazemos assim duas correntes de separação. E vamos pro próximo grupo repetindo tudo de novo. Vamos lá até o fim da carreira. Estamos encerrando aqui a carreira. Venho aqui na segunda corrente, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Vamos agora pra próxima carreira. Novamente, a gente vai fazer aqui os três pontos altos em relevo. Lembrando aqui que o primeiro, já que a gente tá saindo do ponto baixíssimo, o primeiro a gente precisa iniciar com um ponto baixo. E depois fazer duas correntes pra subir. Aí, os próximos a gente faz os pontos altos em relevo de forma convencional. Uma corrente de separação agora, tá? E sobre o ponto baixo, nós vamos fazer um ponto pinha. Um ponto pinha, algumas pessoas chamam de outros nomes, eu chamo de ponto pinha. Da seguinte forma, vamos laçar o fio na agulha. Vamos entrar aqui pelo ponto baixo, pela primeira vez. E vamos laçar o fio na agulha e puxar. Vamos repetir. Observe que eu tô só com as laçadas na agulha. Vamos laçar em cima, vamos passar pelo ponto baixo pela segunda vez, laça de novo e puxa. Vamos laçar em cima, vamos passar por dentro do ponto baixo pela terceira vez, laçar e puxar. Depois que você passar por três vezes pelo ponto baixo, você laça pela última vez e puxa por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Vamos fazer aqui uma correntinha pra fechar esse ponto. Esse aqui é o ponto pinha, tá, pessoal? Vocês devem conhecer com outro nome, ele tem vários nomes por aí. Vamos fazer mais uma corrente de separação. E no mesmo lugar, a gente vai repetir esse ponto, tá? Esse ponto pinha no mesmo lugar. Como se a gente estivesse fazendo um V de ponto pinha. Então, laça em cima, entra pela primeira vez no ponto baixo, laça de novo, puxa. Laça em cima, entra pela segunda vez, laça embaixo, puxa. Laça em cima, entra pela terceira vez, laça embaixo, puxa. Depois de ter entrado três vezes no ponto baixo, a gente laça mais uma vez e puxa por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Pra encerrar o ponto pinha, você faz uma correntinha. Olhem só como ficou. Vamos fazer agora uma corrente. E vamos voltar a trabalhar sobre os pontos altos em relevo, fazendo ponto alto em relevo. Um. Dois. Três. Olhem só. Agora, sem separação nenhuma, tá, pessoal? A gente já não vai mais fazer a separação. A gente vai pro próximo bloco e repete tudo de novo. Vamos fazer aqui os três pontos altos em relevo. Uma correntinha de separação. Vamos fazer o ponto pinha aqui dentro. Já não vou focar tanto mais no ponto pinha. Espero que vocês já tenham entendido como fazê-lo. Uma correntinha de separação. Novamente, mais um ponto pinha no mesmo lugar. Uma corrente de separação. E vamos fazer aqui os pontos altos em relevo sobre os pontos altos em relevo da base. E aqui, depois disso aqui, novamente, olhem só como tá. Sem corrente de separação nenhuma, a gente passa pro próximo bloco e começa tudo de novo. E a gente faz isso até o fim da carreira. Vamos chegando aqui no finzinho. Vou vir aqui na correntinha fazer um ponto baixíssimo. E vamos pra próxima carreira. Vai ser a segunda carreira fazendo os pontos pinhas. E o que a gente vai fazer agora não é tão diferente do que a gente fez anteriormente. Vamos aqui fazendo o ponto baixo, depois subindo com duas correntes. Vamos fazer aqui o ponto alto em relevo sobre os pontos altos em relevo. Vamos fazer uma correntinha. E vamos fazer o V em ponto pinha, igual a gente fez aqui embaixo. Só que dessa vez, o V vai ficar dentro do V da carreira anterior. Ou seja, vamos colocar dois pontos pinhas aqui nessa separação. Entre um ponto pinha e outro da base. Olhem só. Duas correntes. Aliás, uma corrente, perdão. E novamente, a gente faz outro ponto pinha. Uma corrente. E a gente vem aqui, agora a gente tem, pessoal, olhem só. Seis pontos altos em relevo seguidos. Nós vamos fazer seis pontos altos em relevo. Dois. Três. A partir do quarto aqui, a gente já vai tá repetindo o nosso trabalho. Olhem só. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer aqui o V em ponto pinha dentro do V da carreira de baixo. Pessoal, vocês vão fazer isso aqui por toda essa carreira, tá? Quando terminar essa carreira, você vai subir mais uma vez repetindo a mesma coisa. Eu quero que vocês façam quatro carreiras de pontos pinhas. Você já fez aqui uma. Nós estamos fazendo aqui agora a segunda. E quando você terminar a segunda, você vai fazer mais duas carreiras exatamente igual a essas, tá? Exatamente igual. Ok, pessoal? Vou adiantar agora e mostrar pra vocês como ficou. Pronto, pessoal, olhem só, como tá aqui o nosso trabalho. Uma, duas, três, quatro carreiras de pontos pinhas. Lembrando que as três carreiras aqui é só repetindo a primeira carreira de ponto pinha que a gente fez. São carreiras aqui iguais. Então, agora a gente segue dando continuidade. Vamos fazer aqui aquele início de sempre, que é um ponto baixo em relevo. Duas correntes e vamos fazer os dois pontos altos aqui. Olha só, os pontos altos em relevo. Totalizando assim, três pontos altos em relevo. Vamos fazer duas correntes. E entre o V de ponto pinha, o par de ponto pinha, a gente faz um ponto baixo. Repete duas correntes. E vamos fazer aqui três pontos altos em relevo. Um pra cada ponto da base. Um. Dois. Três. Três pontos altos em relevo. Vamos fazer duas correntes. Uma, duas. E agora a gente começa a repetir. Vem pro primeiro ponto alto em relevo e faz mais três pontos altos em relevo. Um. Dois. Três. Duas correntes de separação. Então, um ponto baixo entre os pares de ponto pinha. Duas correntes de separação. Três pontos altos em relevo. Um. Dois. Três. Duas correntes de separação. E assim a gente recomeça tudo de novo. E vamos fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto. A gente chegou aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer duas correntes. Vou vir aqui na segunda corrente contando de baixo pra cima. E vou encerrar a nossa carreira. Olha só como tá o nosso trabalho. Pessoal, aqui a gente chegou na parte crítica. O primeiro vídeo eu fiz até aqui. E expliquei que essa última carreira que a gente fez já seria a repetição da primeira que a gente fez sobre a barra. Porém, muitas pessoas não entenderam e não conseguiram dar continuidade. Eu ainda mostrei o seguinte no vídeo anterior. Eu disse que essa parte aqui, onde a gente tem duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Olhem só. Que tá sempre sobre os pinhas. Duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Aqui, aliás. Olhem só. É igual a essa bem aqui. Duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Eu mostrei. Essa parte é igual a essa. Portanto, pra dar continuidade, só bastava você olhar o que foi feito aqui em cima e repetir em cima dos pontos pinhas. Eu vou dar continuidade pra que dessa vez haja menos erro, tá? Eu reconheço que eu devia ter mostrado mais um pouco. Porém, não tava tão difícil assim, tá, pessoal? Então, aqui eu vou iniciar da maneira de sempre. Fazendo um ponto baixo. Duas correntes de separação. Aliás, duas correntes pra subir e dois pontos altos em relevo. Aqui, como eu disse, é igual a esse aqui. E o que que nós temos em cima disso aqui? Em cima disso aqui, a gente tem duas correntes. Então, nós vamos fazer duas correntes. Vamos passar pro próximo grupo e vamos repetir. Um. Dois. Três. Pontos altos. Olhem só. Vamos fazer duas correntes. Uma, duas. E sobre esse espaço aqui, pessoal, nós vamos fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo que a gente tá fazendo aqui, já equivale ao ponto baixo onde a gente fez os pinhas em cima. Duas correntes, novamente, a gente trabalha os pontos altos em relevo. Dois. Três. Duas correntes. A gente passa pro próximo grupo de pontos altos em relevo e faz mais três pontos altos em relevo. Três. Duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, os pontos altos em relevo. E a gente vai repetir isso aqui até o fim da carreira, tá, pessoal? Olhem só. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Fiz as duas correntes. Vou vir aqui nas duas correntinhas de separação fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntes. E vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente, contando de baixo pra cima. Aqui eu já vou subir pra nossa próxima carreira, olhem só. Ponto baixo em relevo, duas correntes pra subir. Vou fazer aqui os dois pontos altos em relevo. Aqui você já vê que sobre as duas correntinhas já não tem mais separação. Ficou aqueles seis pontos altos em relevo juntos por várias carreiras. Então, fiz aqui três pontos altos em relevo e já vou direto pros outros três. Um, dois, três. Vou fazer uma corrente. E aqui, olhem só, como eu disse ainda há pouco, essa aqui, essas duas correntes, esse ponto baixo, essas duas correntes, equivale à base onde foi feito o ponto pinha. Então, a gente vai começar a fazer o ponto pinha de novo aqui sobre o ponto baixo. Não tô mais focando muito na construção do ponto, porque eu já mostrei isso bastante pra vocês. Tô tentando apenas fazer vocês entenderem como fazer esse segundo bloco pra que ele fique deslocado em relação ao primeiro, tá? Aqui, novamente, eu vou fazer os seis pontos altos em relevo seguidos. Olhem só. Olhem só, pessoal. Aqui, a gente já vê que entre um grupo de ponto pinha e outro, já vai surgir um outro grupo aqui, olhem só. E o nosso trabalho tá ficando com os blocos deslocados. Eu espero que agora vocês tenham entendido, tá? Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta, depois eu vou fazer mais três carreiras, até eu ter um total de quatro carreiras de pontos pinhas, tá, pessoal? Seu trabalho vai ficar assim. Pronto, pessoal. Olhem só como tá o nosso trabalho. Aqui, a gente já fez as quatro carreiras de ponto pinha. E assim, a gente tem concluído os dois blocos. Os dois blocos já estão prontos. Agora, a gente já vai começar a iniciar o terceiro bloco. Eu vou mostrar o início desse terceiro bloco pra vocês, tá? Já repetindo mais uma vez tudo de novo. Então, aqui, pessoal, logo depois da quarta carreira de ponto pinha, olhem só. Um, dois, três, quatro. A gente tem aquela onde a gente separa novamente os seis pontos altos em relevo. Então, vai três pro lado e três pro outro. Então, vamos fazer aqui os três primeiros pontos altos em relevo. Dois. E a gente separa como? A gente separa fazendo duas correntinhas de separação. Uma, duas. E aqui, a gente já vai pros outros três pontos altos em relevo pra dar continuidade. Dois. Três. Duas correntes. Sobre o par de pontos pinhas, o que que a gente faz? A gente faz um ponto baixo. Faz duas correntes de separação. Depois dos três pontos altos em relevo. E sobre o par de ponto pinha, a gente faz um ponto baixo. Bem aqui, olhem só. Repetindo. Um ponto baixo. Duas correntes de separação. E recomeça tudo de novo. Lembrando que agora a gente separa esse grupo de seis pontos altos em relevo. Então, é três pontos altos em relevo pro lado, duas correntes de separação e mais três pontos altos em relevo pro outro. E, pessoal, você vai fazer isso aqui por toda a carreira. E agora, pessoal, eu creio que agora você consiga dar continuidade, certo? É só você acompanhar o que você fez anteriormente. Terminou essa carreira? Eu não lembro como é que vai ser a próxima carreira. Como é que vai ser a próxima carreira? Procure uma carreira similar e observe o que você fez. Ou então, volta um vídeo se você não conseguir acompanhar. Porque, às vezes, o ponto em relevo, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Se você não conseguir acompanhar, volta o vídeo até o momento em que eu estou ensinando uma carreira igual. E segue o que tá na carreira, tá, pessoal? Simples assim. Nessa nossa próxima carreira, os blocos de ponto pinha vão ficar aqui em cima. Olhem só. Onde tem essas duas correntes. Aqui, esse bloco aqui de ponto pinha vão se fechar. E aqui, a gente vai abrir mais um bloco de ponto pinha. E você vai fazer esses blocos, aqui eu tenho dois blocos prontos e iniciei o terceiro, por quantas carreiras você quiser. Eu vou aqui avançar o meu e volto já pra mostrar como ficou, tá? Pronto, pessoal. Olhem só como tá a nossa polainha. Aqui, eu fiz três carreiras de blocos, tá? Uma, duas, três. Três fileiras de blocos de ponto pinha. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Como eu já disse, você faz quantas carreiras você achar necessário pro seu tamanho. Agora, a gente vai pra o encerramento da nossa peça. Já estamos chegando nos momentos finais da nossa polainha. Pelo menos, de um dos lados. E aqui, o que a gente vai fazer? Observe que a gente parou na quarta carreira de ponto pinha, tá? Nós vamos dar continuidade a partir daqui. Vamos fazer aqui aquele tradicional ponto em relevo. Tá? Os três primeiros pontos altos em relevo. Duas correntes pra subir. Um ponto baixo no centro do ponto pinha. Duas correntes pra subir. E vamos fazer aqui três pontos altos em relevo. Um, dois, três. Dessa vez, nessa carreira, já que ela vai ser a última carreira, nós já estamos terminando a última carreira, antes da gente passar pra barra de cima, nós vamos fazer apenas uma carreira, e vamos fazer os outros três pontos altos em relevo. Um, dois, três. Ficando dessa forma, pessoal, olhem só. E é assim que a gente vai seguir até o fim da carreira. Duas correntes, um ponto baixo no centro dos pontos pinhas, duas correntes. E aqui, a gente começa fazendo três pontos altos em relevo. Terminou os três pontos altos em relevo, você faz uma única corrente de separação. Olhem só, uma única corrente de separação. E dá continuidade ao restante dos três pontos altos em relevo. Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. E agora, nós vamos fazer uma carreira só de pontos altos. Nós estamos dando início à barra de cima da nossa peça. Nós vamos fazer uma barra igual essa aqui de baixo. A diferença é que a barra de cima, já que ela vai pegar a panturrilha, e a panturrilha é mais grossa do que o dornozelo, então, ela também vai ficar um pouco mais larga. Eu vou fazer aqui, pessoal, um ponto pra cada ponto da base, tá? Um ponto pra cada ponto da base. E vou deixar a barra de cima um pouco maior, um pouco mais larga do que a barra de baixo. Entretanto, eu aconselho que você vá sempre experimentando, porque se você achar que fazer apenas do jeito que eu fiz, deixou a sua barra apertada e você quiser um pouco mais folgada, você pode aumentar fazendo mais pontos altos, não tem problema nenhum. Só é necessário que você deixe sempre uma quantidade de pontos pares, tá? Sempre uma quantidade par de pontos, ok? Bia, ficou, foi grande. O que é que eu faço? Tem pessoas que tem a panturrilha um pouco mais fina. Então, nesse caso, você também diminui, pode diminuir. Entretanto, sempre deixando uma quantidade par de pontos altos, tá? Fiz aqui três correntes pra subir. Dessa vez, eu não fiz um ponto alto em relevo, tô fazendo um ponto convencional. Vou pro próximo ponto fazer um ponto alto. No próximo ponto, fazer um ponto alto. Como eu disse, é um ponto alto pra cada ponto da base. Aqui, eu tenho duas correntes, então, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, eu tenho um ponto baixo, então, eu faço um ponto alto. Duas correntes, dois pontos baixos. Três pontos altos em relevo, vou fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Três pontos altos em relevo, três pontos altos. E eu vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta, tá, pessoal? Quando eu terminar essa carreira... Aí, você vê se tá tudo certinho, se tá bem, se serviu o tamanho. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer aquelas duas carreiras de pontos altos em relevo. Alternando o ponto alto em relevo e o ponto convencional. Igual você fez aqui embaixo, tá, pessoal? Exatamente igual. É algo muito simples de fazer, mas, se por acaso você não lembrar como é que faz, só você voltar o vídeo aqui no início e fazer a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. comente aí, tá, se você realmente entendeu dessa vez, se foi possível entender dessa vez. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.